Bebe rainha da party, tá mal aqui com o meu body Seguei a vida em do nada, mandamos o debut de Prada Ela usa a balenciada, disse que é salto da Prada Chupa a minha dica e do nada Chupa a minha dica e do nada No beat de laço fogo, sou venenoso, me chamando a ct Fui só uma lenda, ai me soli, tenho valor niga na minha bag Niga do meu niga fazer trap, esse niga tem sem espaço Fazendo cena de taracho, esse beat tá quase, tá quase Podem que matar bem devagar, só quem sabe o preço tá caí Essa parada é longa a party, tô se gabana no party É que sou quem me chuparia, zala com o meu baby party Parraga te dá pra mim, ouro no busto da Billy Só me usou, me fala, ganha essa view Bebe rainha da party, tá mal aqui com o meu body Seguei a vida em do nada, mandamos o debut de Prada Ela usa balenciada, esse canção do da Prada Chupa a minha dica e do nada 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 Chupa a minha dica e do... Pô na tua baby, lhe chamo de beat Quer cantar comigo, prepara o beat Vai ficar mais like, como é que eu brinco E se eu me cedo, que assumo no beat Tá apertando a vibe, tipo seu primo Só quem mata o boca, tá lá nos pés Desde que tem cuidado, eu tenho foco Nesse beat, posso trazer foco Mama disse pra não, que eu deu foco Memo ser Miley, não perco o foco Meu sucesso já tá garantido Quero ter mais nem pra ajudar a família Amo dinheiro, não amo essa em miura Sem foco a ver que eu faço a babido Memo de marca, matamo de Gucci Livre e tonta, me doce e gabbana Vocês todos me levam na minha zona Então meu orçamento prende a chave Jogo e Lumox Bebe rainha da party Tá mal aqui com o meu body Segue a virem do nada Matamo de Gucci Prada Ela usa balenciada Vem fica salto da Pra Já Chupa Médica do nada Chupa Médica do nada Chupa Médica do nada Chupa Médica do, ei Transcrição e Legendas Pedro Negri